Fica logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão doeu só em mim Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Dentro do seu coração Tudo no coração É estranada Tudo no coração Eu não posso acreditar